Oi pessoal, tudo bom? Pois então minha gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou aqui conversar um pouco com vocês e tô fazendo aqui as coisas em casa, resolvi mostrar pra vocês. Eu acho que pode ser que eu faça mais esse tipo de vídeo aqui no canal, não sei, sabe? Depois de muito pensar e refletir, conversar com minhas amigas também, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo um pouco mais diferente, mas não vai ser só vlog do dia a dia e limpando a casa, esse tipo de coisa que eu gosto de assistir também. Não era um tipo de vídeo que eu tenho o hábito de ver, mas aí depois de um tempo a gente vai mudando, né? Não sei, vai mudando os gostos e hoje em dia eu acompanho várias pessoas que fazem esse tipo de vídeo, achei interessante, talvez vocês gostem, então eu vou tentar. tá? O fato é que eu já... peraí que eu vou botar vocês aqui no tripé. Bom, eu pensei de fato em desistir do canal, desistir de gravar vídeos e por consequência eu ia parar de vender Avon e Natura porque, enfim, o meu canal hoje em dia ele tá 100% interligado a essas duas marcas, né? Eu acabo comprando o produto para trazer vídeo aqui para vocês. Da Natura eu recebo ainda algumas coisas, mas não é tudo que eu recebo também, então eu gasto muito para trazer conteúdo para cá e nos últimos meses não tá compensando. Eu nem tô vendendo muito bem, nem online, que por causa da venda online eu consegui subir de nível na Natura, então eu fui de prata para ouro. Então, assim, não tá vendendo bem, nem presencial, nem digital. Presencial eu sempre vendi muito pouco, mas eu sempre tinha vendas conforme eu postava os vídeos e aí eu continuei comprando produto, postando vídeos e as vendas caíram. Então, assim, não tá valendo a pena, não tá compensando. O YouTube também já não paga como pagava antigamente, então, tipo, não é todo mês que eu tô recebendo daqui do YouTube, tá muito pesado. Não tá compensando, eu tô gastando muito mais do que o que eu ganho, entendeu? Então eu parei, pensei de não não fazer mais, né? Nem vender e nem postar. Mas aí, conversando com algumas amigas, conversando, pensando, assistindo alguns vídeos que eu vi aí, vários, eu pensei que eu posso fazer alguns vídeos diferentes para cá, postar um pouco aqui do meu dia a dia e assim eu não gasto, produzo conteúdo para o YouTube e talvez vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu vou testar, vou tentar mais uma vez e aí vamos ver no que é que vai dar, né? Bom, eu já mostrei para vocês de manhã cedo, ficou um pouco de louça de ontem. Tchau! Agora, depois da pia limpa, a louça lavada, vou esquentar a comida para a gente comer. Eu tenho... um resto de camarão que eu fiz ontem ensopado e arroz pronto. Então vou fazer só calabresa para as crianças, porque eles não comem camarão. Então bora lá! não tem pizza de calabresa, pizza de linguiça, entendeu? Aqui já, Rafaela. Não, não, não vou fazer linguiça, tá bom? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí depois eu quero fazer o pedido da Natura. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o pedido, sabe? O que é que eu anoto, o que é que eu não anoto, como é que é. Então espero que vocês gostem. Então vamos lá, vou lavar aqui essa lucinha rapidinho. Bom, minha gente, então me contem aí se vocês gostam de vídeo de dia a dia, organizando as coisas de casa, porque são coisas que eu faço já normalmente no dia a dia. E eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo, sei que não é todo mundo que gosta, como eu também não gostava, eu também não assistia. Mas eu vou tentar, sabe? Se não der certo, paciência. Pelo menos eu tentei. Então, me contem aqui o que é que vocês gostam de ver, o que é que seria interessante. Eu tô pensando em fazer também não só mostrando as coisas assim aqui em casa, mas eu pensei em testar os produtos no dia a dia, entendeu? Ao invés de sentar e fazer uma resenha de um produto em específico, eu posso, por exemplo, uma base. Eu posso testar uma base por dia. Eu posso sentar de manhã e aí eu me maquio e aí eu vou mostrando pra vocês como que a base tá desempenhando durante o dia enquanto eu tô fazendo minhas coisas, entendeu? Eu espero que dê certo. Eu pensei também o produto de depilar da Avon, sabe aquele creme depilatório? Eu comprei pra experimentar e aí eu fiz só o teste de alergia, né, que ele pede e aí nunca passei. Então é outra coisa que eu quero testar com vocês e eu acho que fica legal testando assim na vida real, né? Ao invés de fazer um vídeo específico pra isso. Então é isso, gente. Tô tentando. Tô tentando. Bom, quando eu for passear eu vou levar vocês. Quando eu for no supermercado eu posso levar. Então, eu vou... É, tentar gravar sempre um pedacinho do dia, de cada dia pra ir mostrando aqui pra vocês como que é, né? Porque eu sei que muita gente tem curiosidade, tem curiosidade de ver como que é a rotina, como que eu faço algum tipo de comida, enfim. Tudo isso vai ter por aqui. Na Páscoa desse ano a gente comprou os ovos com Luana. Ela é maravilhosa. A gente sempre compra os bolos de aniversário. E ela fez esses ovos de colher. Esse daqui é o de Gustavo, que a gente vai abrir agora, né, Guga? É. Esse aqui é ferreiro rochê. Bora. Chega, Gugu, inaugura. Já gravou. Onde você quiser. Aqui eu não sei se... Não, eu acho que aí não dá bom, não. Eu acho que aí é melhor tirar e comer o bombom, não? Assim? Tipo assim, tirar o bombom. Ah, tá. Tira tudo. Tudo bom? Ah, tá pra gato. Ah, eu não consigo tirar só com a mão. Tem que segurar com a mão e pega com a outra. Vai. Não, você tem que segurar o osso. Se eu for tirar assim, eu vou levantar tudo, entendeu? Tirei aqui esse bombom que vem grudadinho aqui. Vai, Gustavo, bota a colher. Ih, que não vai. É porque a gente deixou na geladeira e ficou durinho. Ah, tá. Acabei aqui de lavar a louça do almoço. Agora eu vou passar uma vassoura aqui na casa, enquanto não tem ninguém me atrapalhando. Eu até acho que eu passo a vassoura e passo a pano, enquanto tem, enquanto os meninos estão aqui em casa, porque aí... É, fica pra lá e pra cá e aí não para a louça, né? Então, agora eu vou passar aqui uma vassoura, vou guardar ali esses brinquedos que estão ali no sofá, que a Rafinha deixou. E aí eu vou editar o vídeo dos esmaltes. Tchau. 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 Rafinha chegou da escola, ou teve o que hoje na escola, Rafinha? Tinha uma festa. Hoje tinha festa na escola? Não, quer dizer, tinha alguma atividade, a gente fez a mesma coisa. Tinha atividade? De Páscoa? Foi? Não, a gente não fez, não. De Páscoa, não? De quê? Nada. A gente só fez a atividade normal. Foi de quê? Foi de alguma letra ou de número? Nenhum dos dois. E tu tá comendo o quê? Um cone de chocolate e um... e um... e me abre um M&M só no topo. Quem te deu esse cone de chocolate? Você. Não, quem fez? Quem foi que deu pra gente? É a minha tia! Titia Val, não foi? Titia Val. Manda um beijo pra Titia Val. Bom, minha gente, tem um vídeo postado já no YouTube, foi dos esnautes da linha Faces, né? Que você estava tudo doida e curiosa, e agora eu sentei aqui pra fazer o pedido da Natura, e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vim pro computador, porque eu prefiro fazer, quando eu vou fazer pedido, fazer pelo computador, apesar de pelo aplicativo ser prático, mas eu acho mais fácil, assim, de visualizar, não sei, pelo computador. Então, vamos lá. Aqui é a revista do Ciclo 7, meu caderno de anotar os pedidos. E aí, gente, eu sempre faço assim, ó. Aqui já... Opa, não é isso. Aqui eu já anotei alguns produtos, e aí eu sempre coloco aqui, ó. os pontos, o código do produto e a descrição. O valor, o nome do cliente que pediu. Esses que não têm o nome aqui, só eu que quero pedir, né? Mas aí eu vou olhar novamente agora a revista, vou analisar tudo novamente que tá aqui, pra ver o que é que eu peço, o que é que eu não peço. Então, eu vou olhar aqui esses produtos. Eu quero muito essa mochila, tomara que tenha. Eu acho que esse kit de meu primeiro muro eu não vou pedir, o Cris Cachoc provavelmente eu não vou pedir. Então, vamos ver. E de pedido meu é só essas três coisas e o refeiço de shampoo de Rafinha, que eu gosto sempre de aproveitar a promoção. Então, aqui, ó. O computador, aqui já no site, na aba dos pedidos, e eu vou começar a digitar aqui os pedidos pro site. gente, terminou agora o Big Brother, que tá nem tá bom, né? enfim, eu continuo assistindo, eu na verdade não sei nem porquê. Agora eu vou tomar um banho, vou deitar. Todo mundo já dormiu aqui em casa, tô só eu acordada. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E amanhã eu já vou continuar gravando, né? Eu vou gravar mais aí pra vocês aqui do dia a dia. E chegou a Avon lá na casa da minha sogra, então amanhã eu mostro pra vocês. Foi isso, minha gente. Um cheiro e até amanhã.